Hoje parei minha vida Pra assistir o momento passar E ele passou na minha frente Cortou minha mente Se foi pelo ar O bambuzal sibilante Cantou um segredo Que eu esqueci Estranho toda a natureza Não tenho certeza Se estou mesmo aqui A noite é se eu rezo e eu choro Eu peço, eu imploro Me deixa voar Cansei dessa inconsistência Que tudo que eu amo Vai ter que passar Eu vi uma moça bonita Mas vou deixar essa moça passar Conheço o fim dessa história E não agora e sim vai ao lado Se o que mais amo e preciso Se ela tem duvido Se sabe sonhar No fundo Farelo de pão Árvore negra Depois que anoitecer Depois que anoitecer Quem me faz companhia Lá onde vem Sorin 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 É no pé do riacho Que eu me acho Meu lugar nesse mundo Eu vou deixar passar Eu volto sozinho pro teto Me sinto inquieto Eu quero chorar Uma emoção que é tão forte Tão perto da morte Me fez enxergar Essa vida é um passeio Sem final, sem freio Então deixa pra lá Passar Meu Deus, aquela menina Passar 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 Acho que dessa vez o ciclo roolou bem melhor A dinâmica foram melhores, né? É, rolou bem, rolou bem Valeu galera Que pressione